Tudo parecia perdido para o Joãozinho no canto da quadra, pressão do Léo Costa na marcação, pressão de toda a torcida do Foz Cataratas, mas ele mostrou que nada disso incomoda. E não é que o Joãozinho conseguiu sair dali? Não só saiu como deixou o Alisson numa boa para marcar para o San José em pleno jogo de volta das quartas de final da LNF. Um rabisco abusado e objetivo que deixou a marcação sem reação. Mas o Joãozinho só deu tapa! Ninguém achou o Joãozinho, que ficou com a conexão crona das quartas de final.